E a partir de amanhã, Floripa recebe mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Vela. São esperados mais de 260 atletas e as entregas dos kits começaram. A Dani Secon volta para trazer essas informações. Oi Dani, turminha animada por aí, hein? Exatamente, esse que vai ser o maior campeonato, a maior edição do Campeonato Brasileiro de Vela dos menorzinhos, né? A galerinha de 8 a 15 anos que vem aqui para Jurerê, no Iate Clube Veleiros da Ilha, em Jurerê, para participar a partir dessa quinta-feira desse campeonato, né? A entrega de kits já começou, o campeonato começa nessa quinta e vai até o dia 14 de janeiro, é dividido aí em duas etapas e recebe atletas não só daqui de Santa Catarina, são nove estados, mas a Argentina e Portugal, então realmente uma edição gigante por aqui. O Lucas, que é gerente aqui do Iate Clube, está com a gente para explicar um pouquinho mais, Lucas, como é que se divide esse campeonato? São duas etapas, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Dani, é isso mesmo, vão ser duas etapas. A primeira etapa é para os estreantes, os estreantes são aqueles que estão participando pela primeira vez de um campeonato brasileiro. Então eles participam em quatro dias de regata, de quinta a domingo, e na segunda-feira então já começam os veteranos, que é o pessoal mais experiente, apesar da pouca idade, nós temos atletas que são considerados veteranos com oito anos de idade, até quinze anos, que vai até o dia 14, então, no outro domingo. E como é que funciona o campeonato? Eles largam daqui? Qual que é o trajeto? É um percurso da classe, que é um trapézio que a gente chama, ele vai ser todo na Baía de Jurerê, o pessoal que está na praia curtindo o verão de Floripa vai poder curtir e enxergar, ver como é que funciona um pouco a regata. Como a gente tem um quantitativo muito alto esse ano, quebrando todos os recordes e edições passadas, a gente vai dividir em três grupos, são três flotilhas que a gente chama, cada uma larga em vinte e vinte minutos, para que possa ocorrer a própria segurança para todos os atletas. Bastante gente por aqui, né? A galera estava animada antes, como é que gerencia um evento desse tamanho? Tem que ter uma equipe boa e a cabeça no lugar. Os atletas são crianças, né? Então eles estão aqui também para se divertir. Eles vão até velejar, mas o principal desse campeonato é se divertir. A gente só vai ter um campeão brasileiro, né? Então vamos ter duzentos e oitenta outros que não serão. Mas a gente quer entregar o melhor resultado, o melhor evento para eles, que eles possam vir, curtir Florianópolis, curtir Jurerê, aproveitar, curtir. Hoje a gente tem uma das raias que é considerada a melhor raia do Brasil para se velejar. Então essa é a nossa ideia, proporcionar um evento que seja especial para eles. Obrigada, Lucas, pelas informações. Bom evento para vocês. Está aí, galera animada, preparada já para começar as competições a partir dessa quinta. E a gente, claro, durante a programação, traz novamente algumas informações daqui. Eu volto ao estúdio. Valeu, Dani.